DJ Alisson Alisson Trazendo a sua história, sua arte e seu talento Para o Brasil inteiro O que você vai fazer agora, Chumê? Vamos pegar aquela música que mexe um pouco com os nossos brilhos Aquela música que mexe um pouquinho com os nossos sentimentos Bora lá, G Alisson! E agora o que aconteceu? Você tá sofrido, né? Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre e escondi, você sonhou noiva Mas lembra disso Que faça amor contigo no Goku de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante, caro Mas deixa eu te dar um aviso Vale, mulher! Isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu acho que ela tá sofrida Na verdade é ele que tá apaixonado por ela E vai gastando todo o dinheirinho E a mulher que ele ama Não tá com ele, não Vai sofrido! Com um simples olhar Eu me apaixonei Bora, minha madrinha, vó! Bora, Edmana! O que aconteceu? Entre vocês É a semana de aniversário da minha madrinha, bebê A brisa do mar Vinha nos envolver É isso, não tá pano! Só aquecer Entreguei a você Rolando na areia DJ! É isso! Sempre te amarei É amor pra toda vida Você me faz feliz Nunca me senti assim Meu coração Explodindo de paixão Por você Sempre te amarei Alô, Janguini, BeatBoo! Ele é a primeira dama, é a única! Bacana, maninho! Para, Marquinho! Ronaldo! Se alguém falou Que andei mostrando o seu retrato Isso é conversa A sua vida quer saber Não me interessa Boga de peixe A Monique, a Deise, Daiane DJ Ronaldo Os amigos particulares do Boga de peixe Alô, Tico Alô Cheguei a sua estrada E você, Iago Eu já te esqueci Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Eu já te esqueci Deve ser outra pessoa Ou num caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade eu já... Um pãozinho e manda um abraço Pra madrinha Vou! Desejando os parabéns pra ela Ela não poderia deixar de comemorar Em outro lugar, né, madrinha? Vamos junto, vamos junto! Banda Rister Um tremor de sucesso E sábado que vem minha vez Super Pop New Age Frente a frente na viajou Camarotes esgotados Galera comprando todos os ingressos Já sabia que não me querias Eu sabia que era só mentira Tanto tempo que por ti perdi Com promessa que não se cumpria O amor E a galera da Bike Frete Aqui no Tapané De nós dois Como o dó DJ Alisson À espera de um telefonema Imagina que saias em outro colo A solidão de amar quem não te ama É um veneno sem antídoto Amargura Não terá um fim Porque Bora, taca! Pensei que tem ferro já, mano! Agora eu sou CDC Sempre CDC Essa A virão do homem das cavernas Nunca vou esquecer Eles vão te fazer sentir emoção CDC Eu sou CDC Agora E o Pedrinho da Marinha Marinha do Brasil Ele é da Marambaia Tendente Da Canubarex O Pãozinho E ele O Níder Spike Na internet É a culpa Quando a gente bem nos espera Eles invadem Entre nós existe o amor Que agora se perdeu Você me magoou Desfez os sonhos meus Eu te pedi a gritos Volta aqui, amor Vamos conversar Bora, Luciano! Talvez existisse amor Que é verdade um pouco Mas tenho que aceitar Que você foi embora Me deixou aqui Quando meu coração Queria te amar E hoje? Hoje me sinto tão só Depois daquela briga Que acabou com tu Bielinha, Taígo, é gente Se essa mulher Você estaria aqui Me amando até o final E agora eu consigo entender Se não me toca É porque não me quer Agora eu consigo entender Que hoje eu sei que tem outra Você chora! Eu choro por ti Eu choro, 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 eu choro! Se é uma questão de amor Fingir que acabou Aprender a mentir no coração E esconder essa paixão Quando me para, eu choro, eu choro, eu choro Quando me paro olhando e digo Que encontro um outro alguém Me protejo Então limito que também Já tenho outra pessoa O que vai acontecer Vai me perder e eu vou ser Então meu amor E ali a nossa amiga, a Carol da Maria, vai com as outras, bronze Sai feridos e sou eu Me jurei nunca te perdoar Ah, mas agora me deparo que sentado a repensar Ah, ah, lutei pra te esquecer Mas perdi a luta pois meu coração não quer ceder Ele disse assim pra ela, contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo, conheci pelo jeito Mas eu tenho amor, eu quero E a tropa do Tucano, confirmando o sábado do Jovem É isso! E a cúpula batendo seu próprio recorde o sábado Três camarotes só deles Que era a última vez que tu me doas no coração O Ronald, o DJ da galera O Vanderson DJ Se você se for menina Eu preciso de morfina Eu te juro não deu Você me enganou Você me enganou Me deixou triste Sinto muito, não deu Tirei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 acabou Ai, 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 acabou Banda Rister, Banda Rister, um tremor disso Sem nome, telefone, da minha agenda eu apaguei Tô na pista e na minha lista, agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar de mês Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Daqui a pouquinho tem mosqueiro também, Alisson Seita, não vou brigar, vou atender E agora o trio ficou completo, né? Chegou a Alessandra aí Que já esqueceu Sabe de cor, meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança pra brincar De pega, pega, fica, esconde Diz aonde você tá Não me importa se você mora aqui perto Ou bem longe, eu atento É só ligar Já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar É só ligar Babelinha no Zé que é na joia É do Vinícius no corte, meu irmão E toda a equipe aí É só mandar um sinal Dizendo que isso vai mudar Uma manhã de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem que dizia assim Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais Sinto muito mais ser bom Enquanto durou Liguei logo Falei pro meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo que vivemos Que pena acabou São amores que vêm São amores que vêm São amores que verem Que matam, açucam o coração São amores que vêm São amores que vêm São amores que vêm São amores que verem Que matam, açucam o coração E o super pop tá tocando E a festa tá animada Vou te procurar Como o segundo Sábado que vem Quero voar com águia Subi! E subiu com águia Vou voar E subiu com águia Vou voar E subiu com águia Vou voar É o águia, é o águia, é o águia É o águia, é o águia, é o águia Vai revinando showbê Música Música Põe a mãozinha pra cima e grita Põe a mãozinha pra cima e grita Põe a mãozinha pra cima e grita DJ Alisson É assim que a gente vai, faz o SAI rapaz DJs, LC, Juninho Vem amor que tá demais Galera da Laje, curtindo com você amor É no Super Pop, que a galera dá valor É assim que a gente vai, faz o SAI rapaz DJs, LC, Juninho Vem amor que tá demais Galera da Laje, curtindo com você amor É no Super Pop, que a galera dá valor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Está difícil de entender Já não sei o que você quer Brigas com o meu coração Te disse que és minha paixão E ganhei só uma ilusão Alô, Jéssica Jéssica Fantasminha E cadê o gordinho, hein? Nunca está presente quando eu te preciso Oi Sempre que eu te ligo estás com um amigo Eu sei Que tu pensas que me tens nas mãos DJ Alô, Jéssica Fantasminha DJ Alisson, vai brincando Vai brincando, vai brincando Vai, vai A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz Num apartamento como sempre quis Filhos, um cachorro Um bom emprego Férias de verão Nosso sossego Mas acho que era pouco Sempre queria mais Minha obediência não te satisfaz Me tratava mal Me traía E eu dizendo a todos Dá mil maravilhas Tu vai Tchau Tchau Caralho! Caralho! A festa vai começar, está na hora de dançar Qualidade digital, o melhor som de castanha O tecnobrega vai tocar, DJ Brasil vai agitar Energia e emoção, vem dançar com arrebentão Vem dançar com vibração Arrebentão, agitando a multidão Vem dançar com vibração Vai, 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 vai Tuba de pancinha, tuba de pancinha Bora, DJ Alisson! Rezinha, moleque do! Espero, baby Vem comigo Dançar Hoje eu quero curtir esse som Em castanhal ele é a sensação É o tradução, o campeão É o tradução, o campeão É o tradução Vem dançar com o o sommet É o campeão É o campeão Vem dançar com transição, é o campeão, é o campeão Fogo no parquinho, fogo no parquinho, fogo no parquinho Um, dois, três, vai! Três, dois, um, voa! Vai moleque, vai moleque, vai! Vai moleque noido! Vai moleque noido! Rugar, 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 rugar D38 carregado, torrando um baseado D38 carregado, torrando um baseado Mas safada, quem safada? 25 é Natal, 31 é Ano Novo Vinte e cinco é natal, trinta e um é ano novo Já vinte e cinco, tô sentando pau Já trinta e um, você senta de novo Já vinte e cinco, tô sentando pau Já trinta e um, você senta de novo Então levanta a mão pro alto Geral que tá bêbado, levanta a mão pro alto Geral que tá bêbado, fogo no parquinho Fogo, fogo, fogo no parquinho Se tá com fuma, maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha uma ex Que ex? Que ex? Que se for da porra toda, eu vou tacar em toda você Que se for da porra toda, eu vou tacar em toda você Três, dois, um, pra relembrar! Eita porra, caralho, novinha, filha da fússia Eita porra, caralho, novinha, filha da fússia Desce, moreninha Sobe, moreninha Desce, moreninha Ela só tem 15 anos, qualquer tal Porque diz que machuca, já que você tá com medo Então chupam, então chupam Vem me dar um vapo vapo Toma, 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 toma Toma, toma Erga a visão Erga a visão, erga a visão, erga a visão Perdeu de oficina Deixe no batidão, no batidão, no batidão Vídeo em eles quebra o som, vídeo em eles quebra o som Bora no batidão Põe a mãozinha pra cima e grita Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Um bagulho doido! Bagulho doido Bagulho doido Ela chegou assim ó Ela veio quiete e hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu, mexeu, para, volta Não vai Na curtição, estourei logo o chandon Red Leibu tá na mão, porque ela quis se divertir Mas que absurdo, ela de vestido curto Não revista, eu tenho surto, o que essa gata viu em mim Bala de prata, o som de aba e tetuba Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show Sobe na nave, com o corpinho bem suave Vem com nós curtir o baile e as balete que comanda aqui Sou linda menina, sou da balete no clima Linda, sensual do jeito que os moleque piram Sou linda menina, que chega roubando a cena Calcada, tá de olho e a balete não esquenta Sou linda menina, sou da balete no clima Linda, sensual do jeito que os moleque piram Sou linda menina, que chega roubando a cena Calcada, tá de olho e a balete não esquenta Fala cabarão do Sandão Vai, vai, vai no gagueado, vai, vai E a equipe come calado no Tapanã, meu irmão O patrão Michelzinho, Eni Cunha, Curuçá, Regina, Dani O gerente Marquinhos, o Pará Vai, vai, vai Do Pará estrela, né, meu irmão O Emerton Vai Equipe incerto Sandão Pescados Vai Todo mundo vai curtindo, vai curtindo, vai descendo Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, bia, bora, bora Bora, bia, bia, bia Bora, bia, bia, bia Two-Fold the Bass As molecas já estão na fita As molecas já estão na fita Olha, 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 olha Quando eu mandar a putaria, vai a putaria, vai a putaria Desce com a bunda batendo o chão, desce com a bunda batendo o chão Rebola pra fora, rebola pra frente, raça Periquiça a boa, periquiça a boa, porra, xuxa o ar Periquiça a boa, periquiça a boa, porra, xuxa o ar Midi Paulinho, da Adidas Produções Pode o bacinho, sensação, o bacinho do ba... Da balsa Tem o cara de balsa e tem o bacinho da balsa Ele disse show mesmo Sábado eu quero te ver na pressão Pre, 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 pressão Pre, 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 pressão Joga a mão, 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 joga Cadê o master? Cadê o master? Joga a mão, joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão Hoje eu tô de rock Hoje eu tô de rock Hoje eu tô de rock E quem vai me segurar Bota pra cima a latinha de cerveja Bota pra cima a latinha de cerveja Whisky, red, arreia, arreia Whisky, red, arreia, arreia Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label Júnior da Emetro, o Serginho Gambista. Alô, Júnior! Sábado, gente, já deu encontro marcado. Eu não quero desculpa, hein, maninha? Alô, Melny! Eu saio pro meu rolezinho de camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir o pop live. Ontem à noite, o bagulho foi incrível no escurinho com as gatas. E a família Tapanã vai invadir a viagem! Essa batidinha é maneira. Olha só, olha só, presta atenção. É só Catucadão, Catucadão, Catucadão. Olha só, olha só, presta atenção. É só Catucadão, Catucadão, Catucadão. Daqui pra frente, é só aí vocês e mais ninguém. Show me! Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Yeah! Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Show! E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Olha a orelha Sábado da Via Show, viu maninha? Quero ver! Todo mundo falou Tem que ficar parado Vai levar um tá ligado Tem que ficar parado Vai levar um tá ligado O New Age tá tocando Fim, ninguém fica parado Olha isso que tá tocando Fim, ninguém fica parado Mostra que tu é doido Mostra que tu é pouco Mostra que tu é doido Mostra que tu é, mostra que tu é pouco E a galera do Raik Todo mundo sacudindo geral Sábado da Via Show, divulgações Ombro do Bacinho do New Age Não tá dizendo nada, eu te mandei Deixa ele fazer o caqueado Tá velho, né? Deixa ele fazer o caqueado sem parar Ele é desquiado Não quer saber de nada Ele é desquiado Não quer saber de nada Esse cara é doido Esse cara é pouco Esse cara é doido Esse cara é pouco Vai não bater tão Vai não bater Vem cá, Sábado da Joy Parece que eu tô vendo Spike aqui Toma na pressão Toma na pressão Toma, toma na pressão Copia agora que eu quero ver Tem que ficar parado Bora, fora, fora Tem que ficar parado Vai levar um tá ligado Tem que ficar parado Vai levar um tá ligado O New Age tá tocando Fim, ninguém fica parado Olha isso que tá tocando Fim, ninguém fica parado Ganhei uma Doido Mostra que tu é pouco Mostra que tu é doido Mostra que tu é, mostra que tu é pouco Pra fazer o caqueado Mostra que tu é doido Pra fazer o caqueado Vai dançando, vai Vai tremendo, vai Vai dançando, vai Vai tremendo, vai Enchei de dançar Enchei de noitar Enchei de fazer o caqueado Sem parar Enchei de fazer o caqueado Sem parar Sem parar Sem parar Sem parar Sem parar Atenção Cinco Quatro Três Dois Um De te dançar Com a maconha Eu vou falar pra vocês De dançar Com a maconha Eu vou falar pra vocês É onde que a setinha Vira puta Aqui no válido Ele vai Debaixo Dá um Pra lá Com a sissão É onde que a setinha Vira puta Aqui no válido Ele vai Debaixo Dá um Pra lá Com a sissão Palma amor Palma Palma amor Palma amor Palma Gerei o game Bora do caqueado Bora do caqueado Bora do caqueado Três, dois, um Vai Puxou Puxou As novinhas vão andando Cami, rami, rami As novinhas vão andando Cami, rami, rami Tão, tão, tão As paquinha no chão Tão, tão As paquinha no chão Vai cair de perna aberta Vai cair de perna aberta Ai, fica de quadro Ai, ai Fica de quadro Vai cair de perna aberta Vai cair de perna aberta É voquibu É voquibu É voquibu É voquibu É voquibu É voquibu Você fica na caceta Palma Palma Você fica na caceta Palma Palma Ah, que delícia Bora, se soliza Ah, que delícia Bora, se soliza Vê sua putainha Mas vai ser uma putaria Se vendo na putaria Desse jeito eu vou que vou Vai amor, vem amor Bata amor, empurra amor De baixo É só porradão De baixo Bota a forma da mão no chão outra A bala tá cantando A bala tá cantando Olha o barulhinho Pense jogar na pica Muito louca de bala Pense jogar na pica Muito louca de bala Ela tá na Tine 7 Toma-me uma A bala vai comer Bora nele Enfim a põe, mete o bala O homem tá com tudo Embaixo um pouco A bala tá cantando A bala tá cantando Olha o barulhinho DJ Josué Ela quer sentar Só porque eu sou traficante O terno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Também já se impressionou A minha conta Banca Gerente Marquinho do Flamenguinho O Gabriel do Jurunas O Gabriel do Taparã Sadão do Calorão Red Blue chegou Eita Marquinho de graça Eita Marquinho de graça Eita Marquinho de graça Eita Marquinho de graça Ela me chama De Igor Guilherme Ah não E não é Igor Tu tá tonto Eu tá com febe Não sabe A sarda só é com o mano Quebra Let's go Let's go baby Let's go baby Não queria Quando a vida não andava Relacionamento Nós encontra por aqui Menino tá com o pacote Dentro da mala Montando forte Dentro da sala Pico se morde Porque os caras Tá todo dia com as cultas Não tá de bala Na revoada Tem doce E a equipe doze é o lanche Presente Consume Obrigado meu irmão O que vai te satisfazer Patrocina doze é o lanche E o Porninho PH Por aqui meu irmão Sinti do Nieres Agora tenho nada a perder Se elas me pedir homenagem Vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda Nossa tia sonda É os maloca de SP Pega essa grana Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda Mas tia sonda É os maloca de SP É DJ Melri Essa é DJ Melri Produzindo o sozãozão Produzindo o sozãozão Menino tá com o pacote Dentro da mala Contando forte Dentro da sala Pico se morde Porque os cara Tá todo dia com as cultas no cardíbal Tô na favelinha de quebradinha Tô na favelinha de quebradinha Curtindo reggae com as parceiras e a novinha Naldia 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 Vai gel Naldia 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 Sapadia Naldia 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 Sapadia Naldia Lourinha Flávia Sapadia Viola Viola Jonathan Joãozinho Aí galera da pratinha Na pratinha Na pratinha Na pratinha E a novinha Naldia Tá na onda Tá Tá na onda Tá Tá na onda Sapadia Quem é que já tá no clima do carnaval Quem é que já tá preparado pra curtir o carnaval 2024 Quem é que vai passar o carnaval solteiro aqui no Tapanã Solteiro, no carnaval é perigo, hein É perigo E o cheiro? Cheiro de perfume bom É o que? Vem, tá na caia Cheiro de marol, amor Vem, tá na caia Várias novinhas jogando Vem, tá na caia E o juleque embrasando Vem, tá na caia Prepara aí, salvou Vem, bebê! Vem, sentado Vem, tá na caia Sentando, sentando, sentando na caia Vem, tá na caia Sentando, sentando, sentando em redor Vem, tá na caia Vem, tá na caia Vem, sentando, sentando na caia Vem, tá na caia Vem, tá na caia Solteiro, mano Solteiro, mano Solteiro, mano Vai descendo a danadinha Vai, não para Perde a linha Repertório novo Vai, não para Vai, não para Chama, chama Chama, chama, chama Chama, chama Vai, canta, canta, canta aí Eu vou pro baile da caioa Ah, na intenção de beber Te pego do baile, te vejo salando Eu te dando, você coça Eu te amo, eu te sentado Eu te pego do mix, te faço a paposta E aí, vai! Toma que toma Toma, toma, toma Toma que toma Toma, toma Ai, caralho Toma que toma 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 Solta a voz aí, solta o meu fecho Eu vou pro baile da caioa Ah, na intenção de beber Te pego do baile, te vejo salando Eu tento que você coça Eu te deixo assim, tá Eu te pego do beco, te faço a portalesa Toma que toma Toma que toma Toma que toma 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 que 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 toma 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 Quem é que tem um amigo aí? Quem veio com seu melhor amigo Quem veio com sua melhor amiga Abraça ele Quem tem um amigo, abraça o amigo Vai! Abraça ele Abraça o amigo Junta, junta assim, ó Junta os amigos assim, ó Abraça isso Faz uma roda Faz uma roda e abraça Abraça os amigos Abraça os amigos Abraça os você Abraça Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá Aquele lugar que doou pegadeira Aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebote Sabe aonde você tá É no bairro da gaia Eu não entendi É no bairro Com o chuveiro Um, dois, tira o pé do chuveiro Solta a porra E solta a porra E solta a porra E solta a porra Alguém descobri aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender 01 sempre foi ela, 02 você Então para de falar que ele é seu Talarica Hoje eu vou cair pra pista Avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde É E se correr tudo bem Com o áudio citrão Ou uma kvazak Sabe pra que? Vai dar um rolé no morro Vai se apresentar Ela acordar dinheiro Depois de falar Se quer dar um rolé Eu vou te apresentar O melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da PEM É o verdadeiro puteiro Vamos pra ganhola Que tá tudo bom É o Bartz, não adianta 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 Hoje eu vou pro rolê Eie, eie, eie Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Pra minha casa não Pra minha casa não Hoje eu vou virar Sinto frio na barriga Tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de... Sai no chão, vai! Sinto frio na barriga Tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de... Perigo nos define Celeste divino merece um... No seu corpo mensagem sublime Esse é o nosso destino, sou indecente Vira o cabeção! Sinto frio na barriga Tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de... Vai pra galera do bloco, me beija! 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 Tente frio na barriga Tente frio na fita Malanda do bloco, me but creia Got u Tente frio na Flio na chow Tente frio na stratuff! Chaka Plante frio na� Tente frio na multge Dessa fe Atletar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu... Bora, Luciano, não me abandona, desgraçada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Parabéns, meu amigo Spike, você e a Carol. Tchau, tchau, tchau. Por muitos anos esse casal aí, viu, mano? E o seu olhar, nada é igual Quando eu te conheci Me traiu Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim, não vá Tudo duro Tento te abraçar, mas você não quer Não sei por que você mudou Nem o seu olhar, não vá Obrigado por você estar aqui comigo, minha madrinha Alô, Edmão! E o bloco me beija Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar Bora, Iago! Bora, Leque! Tico, boca de peixe Só tá faltando, ele pega a primeira Andando em Pai Lá, Mani! Bora, Luciano! Vi você passar Me apaixonei no teu, no teu olhar Coração falou Que você, só você é Meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão, você não voltou Coração ficou na triste solidão Se um dia Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo Nas minha paixão És o meu primeiro amor Hoje eu tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Hoje me deu uma vontade Louca, alucinada De me declarar pra você Te amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano Gerente Marquinho Da Red Blue Todo o meu amor Estrela guia Me carregue Para onde for Vamos, menino! Te amo, gente Sei que um dia A gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Haja o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar amor E aí, Alan Você ao lado Do seu grande amor Curtindo o New Age Obrigado, mano! Menino, eu te quero Vou virar o mundo mais Amor, vou ter você Ele dá valor na cúpula também Menino, eu te quero E a tropa, e a tropa, e a tropa, e a tropa Vida sem você Menino, eu te quero Vou virar o mundo mais Amor, vou ter você Alô, Tiaguinho, o Pitbull E a primeira da América DJ, DJ DJ, DJ Ellison Pra se apaixonar Foi tudo um sonho Que eu vivi Vou te amar Mas nunca esquecer Que o amor é lindo Um raio de luz Volte Oh, my love O teu orgulho Foi maior Meu bem, desse jeito Não quero te machucar Bora, Ivana! Eu me sinto livre E vivo nas nuvens Adeus Oh, my love Eu não quero mais Cansei de chorar Sentir mal Morrei Foi sempre Alô, Pretinho! E entreguei demais A galera de Salva Terra Terça-feira de Carnaval Em Soros Me perdoe No palco central Tem DJ Ellison! Não pode acabar assim Se preciso for Eu vou gritar Não adianta Minha dor Não vai Sexta-feira de Carnaval Baitetuba Mas, meu amor Sábado em Marituba No bloco da Maçã Errei Domingo em São Dantone No Tauá Você vai Segunda-feira em Salinas E terça-feira Soury Aí, quarta-feira A gente já fica pra lá É, que meu show E Harrison Menos É E Aja Show Moral E sábado que vem Mais um aninho do seu amigo DJ Ellison Na Via Show Super Pop New Age Frente a Frente! De me ouvir Me compreender Você me usou E não quis nem saber Me entreguei demais A esse louco amor Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste a chorar Sem ter direção E as meninas estão levantando tudo aqui, ó Nunca imaginei que eu... O boca de peixe dá valor, hein, Marinho? Você perto de mim É duro, mas vou ter que a... DJ Ellison! Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Curtir em algum lugar Poder te amar Agora o bonzinho Pega a Débora Abaixa, vai, papai! Saí E com você Ouvir O som do menino Leonardo de Santo Antônio no Tauá Que é da produção Rompendo o frondês Viajando nessa Kombi Que é o show Que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim, meu amor É a paixão da galera 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pega a primeira dama, mano. Dá uma aula. Por o fato de tu rechazar-me Mientras te mueres por dentro Sabes bem que não podes esquecer-me E muito menos engaixar-me Todavia não é nascido outro homem Que puder enamorá-te Eu sonhei e esperei O seu amor E o meu coração se acostumou A sonhar com você E de repente eu te encontrei Eu vi no céu olhar A paixão que eu sonhei pra mim Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Te imploro, não me deixe só Me perdonou uma solidão Fica aqui! Fica comigo, ouça o que eu digo Se te perder vou morrer de paixão Desfaça as malas e abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se te perder vou morrer de paixão Desfaça as malas e abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Banda Amazonas DJ Ellison Por onde? Vem cá, minha vida, preciso te ter Perdoa se te fez sofrer Não quero outra alguém, eu só quero você, meu amor Fora a orelha Bora, minha vida, eu só quero você Lembre do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ande O Taca do Marex Lembra lá do comecinho Sei que te perdi Sei que te perdi Não pode falar muito, senão vai pegar Não sei se é loucura Só sei que estou mal A Mária Bumbar da coleguinha Tá aí com a gente também E o nosso DJ Master O Wallace Master Já convidando toda a galera Para o próximo dia 3 Aniversário do show Na Via Show E ele vai estar do meu lado Ellison Júnior Nós três Firme e forte Te peço perdão No silêncio da noite ele chega Me acorda com um beijo na boca Me deixa louca Olha o teu anjo Me possui como fúria de louco Só ele satisfaz meus desejos Me cobre de beijos Me carrega no colo Me deita no chão Eu navego no mar de amor e paixão Trago todo meu coração Oi, showbiz! Me carrega no colo Me deita no chão Eu navego no mar de amor e paixão Me trago todo meu coração Pode o anjo! Oh, meu anjo negro Anjo negro Meu anjo bom Oh, meu anjo negro Anjo negro Como eu te amo Oh, meu anjo negro Anjo negro Meu anjo bom Oh, meu anjo negro Oh, meu anjo negro Como eu te amo Eu vou te amo Eu vou te amo Eu vou te amo O meu anjo negro Eu vou te amo Ele vai revirando duro DJ Alisson Quando escuto sua voz Quero falar do nosso amor Quando vi você aqui DJ Júnior toca pra nós dois A canção do nosso amor Na batida desse som O incomparável vem Trazendo a magia do amor Estou feliz assim Você faz bem pra mim Eita, Elisson! No peito nosso amor Daqui a pouquinho, Mosqueiro! Ao mundo vou dizer E olha ele aí Eteroro O som que canta faz você dançar Eteroro Incomparável Do Pará Eteroro O som que canta faz você dançar Eteroro Incomparável Do Pará Eu não sei por onde começar No meu diário o tempo não quer passar E esse CD Será que vai rolar lá? Eu não sei por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Iê, 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 Iê Eu juro Nunca mais vou me apaixonar Me iludir, amor Estou sofrendo por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Vem Me mostra esse corpo Que eu tanto desejo amor Eita, chamei Vem Ele toca tudo Desculpa, viu? Me faça sentindo seu beijo molhado sabor Diga Que eu sou o seu homem E que nada existe melhor Diga Que o quê? Que vai ficar comigo E que nunca mais me deixa só Faça Nessa noite a mais linda Faça Aquela que a gente nunca possa esquecer Nessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer Eu Que eu vou Vou chegar no ouvido dela Me entregar corpo e alma Vou dizer assim Meu amor É você que eu amo É você que eu quero viver o resto da minha vida Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Alô, amor, amor Amor, amor, amor Você e a Melne da família Acabou o sossego De amor, amor Vai que engraçado Foi um tempo tão gostoso Do céu que eu prometi Do céu que eu prometi Do céu que eu prometi Eu vou te dar E aquele beijo Que eu te dei Foi o que me fez te amar Quando ouvir minha canção Os seus olhos vão brilhar De aqui de Pitbull Meu bem Érica Luciano Luciano Qualquer hora Qualquer lugar O homem tá forte Seu pensamento Ai, que engraçado Estou de olho em você A canção Me envolver Você sente vontade De chorar Peça ao DJ Pra repetir Fecha os olhos Pra sonhar O Taca do Maré Que se pediu Essa aqui, chumim Bora ver se ele dá conta Vai Oi Diz pra mim que eu te deixo louca Te desejo, meu amor Quero você num longo beijo Amor e loucura Amor e loucura, amor, amor Alô, porzinho! Amor e loucura Ele é a Débora Amor e loucura, amor, amor Vai, Maninho! Menina, se você quiser Quiser casar comigo, ser minha mulher Eu juro vou te dar um mundo de emoção Encher de muito amor esse teu coração Ele só lembra da ex Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho na minha menina Menina linda Menina linda, tu és um botão em flor Desabrochando para a vida e para o amor E eu, um fruto já colhido, quase murcho Vou renascer à sombra do teu esplendor Menina, se você quiser Menina, se você quiser Quiser casar comigo, ser minha mulher Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho em você Menina Menina linda, tu és um botão em flor Desabrochando para a vida e para o amor Que saudade Eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor O canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Mas quando ele me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Só os melody românticos Eu vou ver com o Jaysef tocando As do momento O canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Você não sai mais do meu pensamento O Jay Jaysef Evolution tocando Vai vendo Acessando o canal oficial Das aparelhagens do Pará Pegando todas Vendo o som nascer A gente é foda A gente é doida Pode crer História sem fim Eu e você é o canal das aparelhagens Esse tem moral com o Jaysef Revolution É mil grau o canal das aparelhagens Esse tem moral com o Jaysef Revolution É mil grau Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Toda cidade Ele tem moral Todo set que ele lança É pensão total No top É no campo de elo Ele tá falado Aonde a gente invade Ele tá em todo lado Jaysef Revolution Moleque é brabo Canal das aparelhagens Tá estourado Jaysef Revolution Moleque é brabo Canal das aparelhagens Tá estourado Stefano Se tu quero Rock doido Rock doido tu vai ter Se tu quero Rock doido Rock doido tu vai ter Eu to no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de farrear Convoca as periquita, convoca as periquita Convoca as periquita, convoca as periquita Eu to no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de farrear O Diziv Revolution é o cara do momento Canal das aparelhagens, o melhor que tá tendo O melhor que tá tendo O melhor que tá tendo DJ Josué Mais um dia virado, mais um dia amanecido Eu larguei o amor, eu to pique bandido Várias decepções, meu cupido só errou Eu só quero rock, o rock agora é meu amor O Diziv Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará O Diziv Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará Não quero mais amar, eu quero endoitar Não quero mais amar, eu quero endoitar Ontem à noite eu te vi Não consegui falar não, sei o que senti O coração reagiu, parecia querer fugir Quase que não consegui respirar Só descobri que era amor Quando você sorriu Eu pude definir O Diziv Revolution que vai tocar Não quero mais amar, eu quero endoitar Obrigado.